Olá galera, chegamos com mais informações sobre o caso Lázaro Barbosa. Olha só gente que absurdo essa informação. Por isso que sempre falo, neste Brasil não temos lei, altura, tudo isso e muito mais. Daqui a pouquinho, mas antes, peço a você que deixe o seu like aí, que é muito importante, tá bom? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, ativando o sininho das notificações para você não perder nada das matérias que é postada aqui neste canal, tá bom? Então vamos lá gente, olha este absurdo, esta informação que acaba de chegar nesse exato momento. Caso Lázaro, caseiro deixa a prisão, após decisão da justiça, fazendeiro segue detido. Ou seja gente, o caseiro acaba de ser solto, porém o fazendeiro segue detido. Como vocês sabem, duas pessoas foram presas no dia de ontem. Olha só, as revelações começam desta forma. Foi solto da cadeia pública de Águas Lindas de Goiás, no início da madrugada deste sábado, 26, O caseiro Alain Reis de Santana, de 33 anos, preso acusado de ajudar Lázaro Barbosa em sua fuga. Ele ganhou a liberdade provisória após a audiência de custódia, que aconteceu na última sexta, 25. O seu patrão, o fazendeiro Elmi Caetano Evangelista, de 74 anos, teve a prisão preventiva, né? E convertida em preventiva, na verdade. O advogado Adenilson Santos afirmou que levou o caseiro para um local seguro e não revelado, Já que existem os termos de que ele seja lixado. Segundo Rodinei Miranda, secretário de Segurança Pública de Goiás, A chácara com os dois homens escondeu o criminoso nos últimos dias. Durante a audiência de custódia, os suspeitos entraram em contradição. Olha aí, gente. O advogado do caseiro disse que o cliente confirmou que Lázaro estava escondido na chácara e que foi ameaçado para não denunciar. Ele diz que sim. Viu Lázaro, da forma que está no depoimento dele prestado. Mas é bom lembrar que talvez não tenha sido o Lázaro. As pessoas veem Lázaro o tempo todo, explicou o advogado Adenilson Santos ao Brasil Urgente. Já o advogado do dono da chácara negou que o cliente tenha qualquer ligação com Lázaro Barbosa. De acordo com Ilvan Barbosa, Elmi Caetano chamava a Lain de Lázaro em tom de brincadeira, o que pode ter sido interpretado de maneira equivocada no depoimento. O funcionário da fazenda, segundo o advogado, abre aspas, não sabe se era o Lázaro, fecha aspas, a pessoa vista, abre aspas, pode ser e pode não ser, eu não estava lá, eu estou falando só o que eu escutei, fecha aspas, disse Ilvan Barbosa, que afirmou que o fazendeiro, abre aspas, desconhece Lázaro, fecha aspas, Uma das armas que o policial aprendeu com o caseiro e o dono da chácara tinha sido roubada por Lázaro o dia antes, em outra propriedade. As buscas por Lázaro entram no, olha gente, décimo nono dia e mobiliza uma força tarefa com quase 300 policiais. Sem um abrigo que lhe serviu de proteção desde o início da semana, agora a polícia acredita que o criminoso voltou a se esconder na zona da mata. É, agora o bicho pegou, hein galera, o bicho pegou, hein. O depoimento do caseiro foi o seguinte, em depoimento às autoridades, na noite da prisão, na última quinta-feira, 24, a Lainha afirmou ter confirmado a presença de Lázaro Barbosa na propriedade rural de Elmin Caetano e que o foragido usava um celular a todo momento para falar com alguém. Eu falei pra vocês galera, que tem mais gente envolvida nesse caso do Lázaro. O caseiro ainda disse que não entregou o foragido aos policiais porque foi ameaçado. Lázaro teria dito que conhecia a família de Alain e iria matar todo mundo. O proprietário de uma fazenda na noite anterior não havia franqueado a entrada ao mesmo tempo que o caseiro da fazenda saía para fora da sede. No momento, os policiais se aproximaram e avistaram o indivíduo adentrando para a mata. Ao indagarem Alain sobre quem era aquela pessoa, ele afirmou ser Lázaro Barbosa. Então, gente, infelizmente foi solto. Acaba de ser solto aí por ordem da justiça o caseiro. Porém, o chefe, o dono, que é o fazendeiro, o dono da fazenda, permanece detido. Então, gente, a polícia não, gente, retiro minhas palavras. A polícia não, né? A justiça, muito falha a justiça do nosso país. A polícia faz o trabalho dela, prende os criminosos, porém a justiça solta. Então, é um absurdo. Então, a gente fica sem entender o porquê, né, gente? Se esse camarada ajudou a esconder esse serial killer, que é o Lázaro Barbosa, que até o presado momento está desaparecido. E a polícia está à procura, né? Ele é um fugitivo e não um desaparecido. Ele é um fugitivo. Então, gente, qualquer outra informação sobre este caso, voltaremos aqui e retornaremos prontamente, com extrema urgência, para informar a vocês de tudo o que está acontecendo na busca por Lázaro Barbosa. Tá bom, galera? Não esqueçam, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, que é muito importante. Forte abraço, fique com Deus e até mais. Fui! Fui! Fui!